Acontece neste domingo a partir das 10 da manhã, em Andradas, o primeiro encontro de práticas integrativas e holísticas de Andradas. Será um dia especial com palestras, workshops e outras atrações. A entrada é gratuita. O evento acontece no Salão de Festas de Ardino. A Igreja Assembleia de Deus Ministério Madureira, através da Congregação Vila Moscone, vai realizar no próximo sábado, 9 de novembro, o Bazar Beneficiente. Colabore com essa iniciativa ajudando o Ministério Infantil da Igreja. O bazar vai ser na Rua Fernando Avelino de Andrade, número 206, na Vila Moscone, a partir das 9 da manhã. Acontece nesta sexta-feira a Festa de Todos os Santos na Casa de Formação Santa Terezinha. Os ingressos custam R$ 2,00. A abertura da iluminação de Natal em São João da Boa Vista acontece neste domingo, às 19h, na Praça Joaquim José, com o tema Papai Noel, no Reino da Música. A cidade se prepara para receber uma programação cultural rica e diversificada, há apresentações de dança, música, teatro e muito mais. Neste sábado acontece o Bazar de Roupas na Escola Floriza Maniás de Trevisã, das 8h às 11h, peças a partir de R$ 2,00. Acontece neste sábado, a Tarde de Boteco da Santa Casa, no Clube Gerida e Casa, a partir das 15h, com o Kimball e a animação com o César Mineiro, Albel, Alcina e Sabrina, Henrique e Eduardo e Marcelo Costa. Neste domingo acontece o Amistoso da Solidariedade, entre Master Eros Rigoni e Master da Caldense, no Clube Gerida e Casa, às 8h30 da manhã. Os organizadores estão arrecadando leite, que será doado para o Centro de Amparo à Criança Andradense. A Igreja de Cristo Pentecostal Internacional realiza no domingo uma palestra com o médico urologista, Guilherme Forte Vicentim, sobre a saúde do homem. É a partir das 7h30, na Praça Antônio Augusto de Oliveira. Nesta sexta, é dia de show no Restaurante Rio Branco, com Rodrigo Vieira. No sábado, prepare-se para curtir o melhor do sertanejo com Rômulo Constantino, no Restaurante do Clube Rio Branco. Seque Sabe Lanche. Rápido, fácil e prático. Baixe o aplicativo e faça o seu pedido. Promoções exclusivas. Seque Sabe. Promoções exclusivas. K Tchau.